Medo, insegurança e pavor foram as sensações vividas pelos passageiros de duas topiques, um ônibus e três carros, na manhã desta quinta-feira, aqui no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, quando a topique, sem freio, ao descer a ladeira, bateu no fundo de outro veículo, causando engavetamento. De acordo com passageiros que não quiseram gravar entrevistas, a própria cobradora teria alertado o motorista sobre a falta de freio no veículo, que não teria dado ouvidos ao alerta. Felizmente, ninguém veio a óbito. O estado de conservação dos veículos, a falta de manutenção e a conduta dos cooperadores têm sido alvo frequente de reclamações por parte da população. As topiques aqui de Itinga estão em uma calamidade, as topiques velhas, as topiques acabadas, você vê como teve um acidente na ladeira ali em cima, porque os nossos governantes não olham para isso, eles botam qualquer porcaria velha para andar nas estradas aqui e acham que a gente tem direito ou obrigação de andar nela. Isso já pode ter mudado, não é de agora, não é muito tempo. A população vem sofrendo com isso há muito tempo. Se acha agraciado com esse um real, muito embora pode pagar um preço muito mais alto que a vida. Há uma falta de respeito muito grande com relação à população idosa, porque isso aí é comentado o tempo todo. Então, assim, a gente vive convivendo, sofrendo com isso aí, sem ter muito o que fazer. Tchau, tchau.